O que é que podemos nos relacionar? Então só com os nossos irmãs, né? Mas como deve ser um relacionamento daquele que ama Jesus e que é servo de Jesus? E esse é mais um daqueles ensinamentos que a gente recebe que nem uma facada, né? Hãi! Coisa difícil! E eu pensava em muitos muitos textos Que são difíceis Que a gente olha e para a gente é um grande desafio Eu não sei você, você deve ser o seu Quando você lê aquilo para você É um grande desafio Mas eu lembro de alguns Que nem Mateus 5,48 Que fala assim Sejam vós, pois, perfeitos Como é perfeito O vosso Pai estar no céu Olha, você tem que ser perfeito É uma orientação Difícil, não é? Quem é perfeito? Difícil Lucas 6,27-28 Nós já vimos esse texto Já estudamos Jesus diz Mas a vós que isto ouvis Digo, amai a vossos inimigos Fazei bem Aos que vos odeiam Bendizei Os que vos maldizem E orai Pelos que nos caluniam Quem já foi caluniado aqui? A gente ora pela gente Depois que a gente é caluniado Não vai aparecer fogo do céu Em cima de quem calunia você Amar quem te odeia Quem é teu inimigo Fazer bem Fazer bem Tem um outro texto Que fala pra gente Não pagar O mal com o mal Difícil Mas pagar O mal com o bem Você fazendo isso Vai alunçar Brasas vivas Sobre a cabeça da pessoa É deixar ele com a cabeça quente Lucas 14,33 Também já vimos Assim pois Qualquer de vós Que não renuncia A tudo o quanto tem Não pode ser meu discípulo Renunciar Algumas coisas é fácil Mas temos coisas Que são difíceis De renunciar Acho que não sou só eu Né? Coisas difíceis A gente abre mão E pra o reino de Deus Difícil Primeiro Então Salmo 6,5 16 a 18 Regozijai De sempre Alegrai-vos Regozijai Alegrai-vos Sempre Orai Sem cessar Em tudo Dá graça Uma vez A minha irmã Tomou uma bolada No rosto O óculos dela Caiu Virou a pessoa Batendo Tudo Dá graça Amada Parou Difícil Difícil São Mandamentos Do Senhor São comandos Difícil E os discípulos Estavam numa situação Como essa Eles receberam Uma série De informações De Jesus Você Que não esteve Conosco Na semana passada E também Foi na sexta-feira Jesus Explicava Para aqueles discípulos Que eles não podiam Ter uma conduta Viver um tipo De vida Que Fizesse mal Para outra pessoa Que através Das atitudes Das ações Das palavras Da falta de amor Eles levassem Um outro A pecar Alguém que é Pequenino Alguém que não tem Um entendimento De quem é Deus E o amor de Deus Aquela pessoa Ele fala Poxa Se ser crente É ser isso aí Muito obrigada Estou fora Esse tipo De gente Que tem essa conduta É uma daquelas Pessoas Que vai Sofrer Um juízo Um prejuízo Em sua vida No curso Da sua vida Jesus falou Era melhor Que você colocasse Uma pedra imensa No pescoço E se jogasse No mar Do que fazer mal Para um pequenino Desse E não basta Nós não Podemos ter Uma conduta Ofensiva A gente também Não pode ser Ofendido Ou a gente Pode ser ofendido Mas não podemos Os manter Ofendido O fim de Pavoado Chateado Dodói Credor Não Deus nos ensina Através de Jesus De uma mensagem linda Que ele trouxe Ali com seus discípulos Que quando alguém Faz mal para você Você tem que ir até Essa pessoa Com o espírito De mansidão Cheio do Espírito Santo de Deus Como nós lemos Lá em Galatas 6 E com amor Restaurar A pessoa Trazê-la Para o arrependimento Trazê-la Para um momento De perdão E no final Jesus vira E fala assim Para os discípulos Olha Vocês tem que Perdoar a pessoa Sete meses Isso é fácil Nós terminamos Fazendo essa pergunta E na sexta-feira Quando nós Conversávamos sobre isso A Carol Proprou-se Um estudo Para nós A casa da Edna Que foi uma bênção Muito grande O Leandro perguntou Isso é fácil Não é fácil Não é nada fácil O que é fácil Você Buscar a restauração De uma relação Ou deixar Que aquele Afastamento Natural Que vem por conta Da mágoa Da chateação Ele vai te levando Para longe Para fora do corpo Talvez hoje Pela unidade Que a gente vive Uns com os outros Seja mais fácil Não é? O amor que Deus Tem gerado Entre nós Aqui É tão bom É tão gostoso Porque dificilmente Alguém vai abrir mão Desse amor Pode ser que Quanto mais a gente Ame Mais fácil seja Cumprir essa verdade Porque se você Perceber As pessoas Que você mais Perdoa São as pessoas Que você mais ama Na verdade Quem mais te ofende É quem está ali Do seu lado Dorme e acorda Junto com você São as palavras Mais duras Que você já ouviu Na sua vida Foi quem te ama Teu pai Tua mãe Teu irmão A tua esposa Teu marido Um dos teus filhos Que te disse Que vivemos Um relacionamento Muito verdadeiro Entre a família Mas se Já é extremamente Difícil No âmbito familiar A gente lembra De famílias quebradas Irmãos Que nunca mais Se falaram Nunca mais tiveram A sua restauração Um relacionamento Imagina Quando a gente Tira isso Do âmbito familiar Leva isso pra fora Pra quem Efetivamente Te fez do mal Como a gente viu Alguém que te odeia Alguém que é o teu inimigo Alguém que te calunhou Muito difícil E O estudo de hoje É a reação Dos discípulos A essa verdade Depois que Jesus Fala tudo Sobre o perdão O amor A restauração A conduta Daquelas pessoas Ele fala pra eles Que eles tem que perdoar Sete vezes Se for necessário Ou seja É muito Né Você já perdoou Alguém sete vezes É complicado Gente A gente perdoa uma vez E espera que a pessoa Nunca mais Atravésse o nosso caminho Sete vezes Aumenta a nossa fé Jesus respondeu no versículo 6 Se vocês tiverem fé Do tamanho de uma semente De mostarda Poderão de uma semente Poderão dizer a esta moreira Jesus humano disponível A inclinação do homem Nós já falamos E nós já falamos Eles que fazem mal Eles que fazem mal E isso era muito difícil Se o seu Ai de você Eles entendiam o que significava O ai de Deus E eles se sentiram Inávidos Eles com sinceridade Chegaram com humildade Diante de Deus E falavam Isso está além de nós Isso não é natural Eu não tenho condições De viver dessa maneira Isso é condutora Não foi assim Que meu pai me ensinou Meu pai me ensinou Quando eu tomasse Um chute Era para eu Deixar o outro O joelho roxo Senão eu sou menininha Como assim? Eu não posso viver Dessa maneira Eu não posso viver Nesse padrão tão alto Eu não tenho como Viver essa vida De exemplo Não posso ser O exemplo dos fiéis Como diz em Timóteo Isso não é para mim Eu não tenho como Ser tão generosa Tão perdoadora Quando eu estou sendo prejudicada Quando eu estou pisando Na minha garganta Isso não serve para mim Por isso que eu preciso de fé Aumenta a minha fé Eu já sei que nos falaram Aumenta-nos a fé E a resposta de Jesus foi Se vocês tiverem fé Do tamanho de uma semente De mostarda Poderão dizer a essa moreira A rança É interessante Que a resposta De Jesus Para eles é Vocês não precisam De mais fé Vocês precisam De uma fé Pequenininha É uma fé Bem pequena Do tamanho De um grão De mostarda Jesus já tinha usado A figura Da semente Da mostarda Em outra ocasião Em Marcos 4 Versículo 31 e 32 Ele explica Qual é a analogia Que é feita Com o grão De mostarda E o texto De Marcos Fala o seguinte É como o grão De mostarda Ele está falando Ele está falando Do reino de Deus Aqui em Marcos 4 Que quando se semeia Na terra É a menor De todas as sementes Que há na terra Mas tendo sido Semeado Cresce E faz-se a maior De todas as hortaliças E cria Grandes ramos De tal maneira Que as aves do céu Podem alinhar-se Debaixo Da sua sombra Jesus está dizendo Para os seus discípulos Que Era um pouquinho Que era suficiente Para que grandes coisas E coisas impossíveis Acontecessem E eu sei se você consegue Enxergar a dimensão De um grão De mostarda Mas ele tem De um a dois milímetros Ele se perde Quando você joga No meio da aré Ele se torna Como um grão de areia Ali Na terra Arrubada E a característica Dele É que ele se torna Um abuso Grande O suficiente Para que os passarinhos Possam se abrigar Na árvore da mostarda E era uma expressão Metafórica Usada Muitas vezes Uma daquelas Do tipo Que a gente fala Que a gente não quer Nenhuma agulha Fora do lugar Já viu a mulherada Quando eu li para a casa No final da tarde Eu falei Eu quero uma agulha Fora do lugar Não é que tem agulha Pelo chão Não tem agulha Do sofá É porque a gente Não quer nada Fora do lugar E eles usavam Sempre essa expressão Da semente Da mostarda Quando queriam se referir A alguma coisa Muito pequenininha E Jesus está dizendo Olha a quantidade Da fé É Irrelevante Porque uma pequena fé Pode ter efeitos Incríveis Impressionantes É desproporcional É descomunal O que a fé Pode fazer Vocês não precisam De mais fé Porque assim como Um grão de mostarda Na mão Nunca vai ser Arbusto nenhum Uma fé Que não é plantada Uma fé Que não é aplicada Uma fé Que não é exercida Através da obediência Também não funciona Para nada A mesma coisa Que você tem Um monte de Grãos de mostarda Na mão A fé Só tem sentido Se ela For aplicada Se ela se operar Através Da obediência E a fé Que nós recebemos Para que nós Fossemos salvos Porque nós Somos salvos Pela graça Mediante a fé E essa fé Não vem de nós É de Deus Essa fé Que nós recebemos É suficiente Deve ser suficiente Para que nós Possamos viver Com a obediência Não era a fé Que aqueles caras Precisavam Eles precisavam Era De obediência A obediência Ia fazer Com que aquele Pequeno Grão De moçada Se transformasse Numa grande árvore E quando Nós nos deparamos Com esse pedido De mais fé Jesus Está querendo dizer Que aqueles sujeitos Estavam procurando Talvez exaltar-se A si mesmo Você já teve Um tipo de gente Que exalta A sua fé Olha Você tem uma fé Tão linda Eu queria ter uma fé Como a sua Olha Vem aí O grande homem De Deus Um grande homem De fé Esse sujeito Tem muita fé Quem é exaltado? É quem tem muita fé É quem tem Os recursos Espirituais E Jesus Quebra com essa Ideia errônea De que É muito Mais fé Que é necessário Para que se Cumpra a verdade Para que se Cumpra a palavra De Deus A fé Tem que ser Suficiente Para que nós Possamos obedecer E a verdadeira fé Exalta a Deus E não o homem Quando Jesus Em duas ocasiões Exalta Duas pessoas Que tem muita fé Isso você Isso você vai ver Nos outros evangelhos Mas Mateus 8 10 Mateus 15 28 Jesus exalta A fé Grande fé De todas as pessoas O centurião Romano Que veio até Jesus Porque precisava Porque precisava De cura E ele chega Adiante de Jesus Reconhecendo a autoridade De Jesus E fala o seguinte Olha Basta uma palavra Tua Que ele vai ser curado Ele sabia Que não era através dele Ele sabia Que era a autoridade De Jesus Ele se sentia indigno Ele falava Olha eu também Sou homem Que estou sob autoridade Ele veio com humildade Diante de Deus Ele veio com humildade Em Jesus E falou Basta uma palavra E essa mulher Ciro Felice Era uma mulher grega Também era uma argentina Se chega diante de Jesus E pede a cura Desesperada Ela tinha uma filha Que tinha problemas Com demônios E Jesus fala Pera Olha Eu não posso dar comida Para os cachorinhos E ela fala o seguinte Até os cachorinhos Podem ligar Na mesa Ela não se sentia Ela não se sentia Grande A grande fé Que aquela mulher tinha Era que ela Era indigna É que ela Era uma gentia É que pelos méritos Dela Ela não teria Acesso Ao favor E mecido De Jesus Mas ela se chega Com tanta humildade Se coloca Numa posição De como um cachorinho E Jesus Elogia a fé Daquela mulher Em ambas as situações Eles tinham A dimensão Da dinâmica Da fé Que a autoridade E o poder Não estava neles Eles eram indignos Eles não Tinham condições De ser merecedor De tamanha graça E esse é um indicativo De um princípio Da palavra de Deus Irmãos Quanto mais Nós diminuímos Mais a nossa fé aumenta Nós enxergamos O nosso tamanho Diante de Deus É que nós podemos Contemplar a grandeza E o poder de Deus E a fé Grande É a fé Que reconhece O poder Do grande Deus Quando você tiver Uma fé Muito grande É que você vai ter Conhecido a Deus O suficiente Para entender Aquilo que ele é capaz E que ele é poderoso Para realizar A fé Não é a fé Que serve em nós Mas é a fé Vem do grande Poder de Deus Não é Poder O prodígio A maravilha O grande feito Que vai ser realizado Através de mim Que tem o grande fé Mas é o poder A graça A misericórdia O amor O favor Que tem naquele Deus Que é o Deus Todo poderoso Que pode todas as coisas Que é o Pai das luzes De onde vem Todo bem Ele é o grande Deus E quando nós Confiamos em Deus Não tem crédito Nenhum para nós Se nós tivermos Essa fé Nós podemos Realizar grandes coisas Não por causa Do tamanho Da nossa fé Mas por causa Do poder Do grande Deus Mas em terceiro lugar Irmãos O pedido De mais fé Pode ser Uma caluflagem Da desobediência Quando Eles Peguem mais fé Nós podemos Concluir Em primeiro lugar Que Se a fé vem de Deus E eu não tenho fé Para cumprir Então a responsabilidade Não é minha O problema é dele Enquanto ele não der Mais fé Para mim Eu não vou obedecer Enquanto eu não sentir Eu não obedeço Enquanto eu estou orando Por mais fé Eu deixo de obedecer Eu ponho toda a responsabilidade Da minha desobediência Em Deus É ele que não me deu fé Para obedecer Jesus está ensinando Que a quantidade Da fé Não é o problema A fé Que nós temos É suficiente Para nos conduzir A obediência É uma questão De decisão Você se lembra Quando nós falávamos Sobre o perdão Que o perdão Você não vai sentir Você vai decidir A fé A fé é a mesma coisa Se você tem fé Você decide Obedecer ou não E nós temos Alguns exemplos Que a gente poderia usar Quando nós decidimos Viver pela fé Nós estamos decidindo Viver Por obediência E o grande ícone da fé Quem era irmãos Abraão E tem um texto Em Hebreu Hebreus 11 Que só me ocorreu hoje de manhã Por isso que eu não trouxe Que diz o seguinte Pela fé Abraão Quando chamado Obedeceu Dirigiu-se a um lugar Que mais tarde Receberia com a herança Embora não soubesse Para onde ele estava indo Qual foi o grande feito Que Abraão fez Quando ele teve fé O que aconteceu O que Abraão fez Quando Deus Pediu que ele Ia entregar Cisate Ele pegou Aquele homem E levou Ombigue de um facão E falou para o filho O seguinte Nós vamos Mas nós voltamos Ele ia entregar Seu filho Ele sabia que Deus Era poderoso Inclusive para ressuscitar Mas ele ia do seu Quando ele iria Entregar o seu filho Aí os interveio Porque Deus Só pediu a obediência E é isso Que fez dele Um homem de fé Nós temos um outro Exemplo Quando ele foi chamado Em Lucas 5 4 a 6 Quando Jesus Acabou de falar Ele chamou a Pedro No versículo 4 Ele fala o seguinte Faz-te-te ao mar alto E lançai as vossas redes Para pescar Respondendo Simão Disse-lhe Mestre Havendo trabalhado Toda noite Nada apanhamos Mas sobre a tua palavra Lançarei a rede E fazendo assim Colheram uma grande Quantidade de peixes E rompia-se-lhes A rede Eles tinham pescado A noite toda Tinham Tinham passado a noite No mar E não tinha peixe Nenhum Jesus diz Ele fala o seguinte Volta para o mar Poxa, mas a gente Fica no mar a noite toda A diferença entre ele Voltar para Do mar Voltar para a areia Com um barquinho Cheio de peixe Está no versículo 5 Sobre a tua palavra Lançarei a rede Enquanto nós não tivermos Uma postura de obediência Diante de Deus Nós não vamos poder Experimentar O poder da fé Enquanto nós não obedecemos Nós vamos Passar uma vida inteira Sem experimentar O que o nosso Deus Deus pode fazer Na nossa vida E através da nossa vida Só o obediente Pode viver da fé Só o obediente Pode experimentar Os prodígios de Deus E Jesus fala o seguinte Se a fé for do tamanho De um grão de mostarda Vocês vão dizer Para a moreira Arrante-se E plante-se no mar E ela Desobedecerá Isso é uma moreira Você imagina Uma moreira Se soltando As raízes E caminhando Até o mar Se lançando Você imagina Alguém dando ordem Para um monte Ser transportado Para outro lugar Não era sobre isso Não era sobre isso Que Jesus estava falando Ele estava usando Uma linguagem Metafórica Como a gente usa Tirar leite de pedra Não é? Para que eles entendessem Que coisas impossíveis Poderiam ser feitas Se você Crer Aquilo que é impossível Para o homem É possível Para Deus E muitas vezes Nós esquecemos Dessa premissa Nós caminhamos Com Deus Nós vivemos A nossa vida Cristã Sem perceber Que aquilo Que é impossível Para nós É possível Para Deus E aí Jesus Está falando Para aqueles homens Olha Não é sobre vocês É sobre o grande poder Que existe Disponível Pela fé É através da fé De uma pequena fé Que existe já Dentro de vocês Que vocês podem sim Obedecer Que vocês podem sim Perdoar Que vocês podem sim Viver uma vida de exemplo Que vocês podem amar Jesus usa a figura Dessa moreira Para dizer Que eles podem Realizar coisas impossíveis E se nós pensamos Irmãos Que nós não temos Capacidade de viver As demandas Do reino de Deus A gente não pode E não consegue Falar sempre a verdade A gente não consegue Amar quem não nos ama A gente não tem Interesse nenhum De servir A gente gosta Mesmo de ser servido A gente não Compreende Que a gente tem Que perdoar A gente não entende Que postura é essa Não ofensiva Que eu tenho que ter Para não escandalizar Ninguém E quando nós Nos deparamos Com essas demandas E com esse mandamento De Deus A palavra fala Que se nós Confiarmos no Senhor Na força do seu poder Aquilo que parece Impossível ao homem Vai ser possível Por causa da graça Que Deus O que nos capacita A viver no Evangelho Não é só O Espírito de Deus É o amor De Deus São as revelações Lindas do Espírito Santo de Deus Que vão nos transformando Todos os dias Uma nova pessoa Novo entendimento Novo caminhar Novo pensamento Novo proceder Um jeito diferente Da gente viver E esse jeito Diferente de viver É viver pela fé Nós não falamos Que nós queremos Viver pela fé Viver pela fé É viver em obediência A palavra de Deus Cumprindo coisas Que ao homem natural É impossível fazer Nada do que Deus quer E nada do que Deus pede É impossível Para nós Se nós fomosmos Por ele fortalecidos 2 Coríntios 12,10 Fala que quando eu sou fraco Quando eu não tenho Recurso nenhum Quando eu percebo Que eu não vou conseguir É que eu sou forte E Efésios 6,10 Fala que nós Devemos estar Fortalecidos O Senhor E na força Do seu poder Nada do que Deus quer E nada do que Deus pede É impossível Se nós estivermos Por ele Fortalecidos Jesus viu Alguma coisa A mais nos discípulos Eles não Perdoavam Eles tinham Uma postura Que escandalizava As pessoas Eles gostavam De ficar do banho Eles tinham Dificuldade Em restaurar As relações Eles tinham Dificuldade Em levar O seu companheiro Ao arrependimento Eles tinham Uma tendência Assim De se exaltar E queriam mais fé Porque eles na verdade Queriam desobedecer Eles não queriam perdoar Coisa nenhuma Mas Jesus percebe Ali algo mais Neles Que o leva A contar A parábola seguinte A verdade é Que assim como nós Se nos concentrarmos Em ter mais fé Podemos Ser soberbos E orgulhosos Até no peito Eu sou um grande homem Eu mude de pé Nós também podemos Nos exaltar Nos desobedecer Se nós nos concentrarmos Apenas em obedecer E quando nós Encontramos Com Irmãos de outras Denominações Que vivem Essa vida legalista A gente entende Isso de uma maneira Mais abrangente Se eu fizer Tudo bonitinho Cumprir Todas as regrinhas Deus vai me abençoar Essa maneira Que os fariseus Viviam Era dessa maneira Que eles criam Eles não tinham A dimensão Da graça de Deus O Senhor Nos instrui Na parábola Seguinte Que nós precisamos Ter uma visão Correta De nós mesmos Assim como Perdoar É uma questão De obediência Obedecer É inerente A quem é certo De Deus E junto Com a obediência Deve caminhar A unidade Se a obediência É o solo Fétil Aonde A fé plantada Vai fazer Coisas Impossíveis Não pode haver Nenhuma Soberta Em nós Quando nós Somos apenas Obedientes E o texto Diz o seguinte Versículo 7 a 10 Qual de vocês Que tem Um cérebro Esteja Rejarando Ou cuidando Das ovelhas Me dirá Quando ele chegar Do campo Vem agora E sente-se Para comer Pelo contrário Não dirá Prepare o meu jantar Apronte-se Sirva-me Enquanto eu Como e bebo Depois disso Que você pode Depois disso Você pode Comer e beber Será que ele Agracerá o cego Por ter feito O que lhe foi ordenado Assim também Vocês Quando tiverem Feito tudo O que lhes For ordenado Devem dizer Somos cegos Inúteis Apenas Cumprimos O nosso dever Para nós Dentro da nossa cultura E da nossa tradição Daquilo que a gente Vive hoje Depois da CLT E de milhares De dissídios Fica difícil Da gente compreender O que Jesus Está dizendo aqui A retrato A imagem A figura Desse servo Esse servo É na verdade Um escravo É bem Diferente Da relação De emprego Que a gente vive Hoje aqui Nosso país Se assemelha mais Ao tempo Da escravidão Que o nosso país Viveu no início Esse servo Que é o donos Significa escravo E o que a gente Sabe sobre o escravo O escravo Não dá ordem Escravo Recebe ordem Ele não negocia Com o proprietário Seus privilégios E seu salário Tinha banheira De hidro No quilombo Tinha Tinha pizza Tinha descanso Semanal remunerado Tinha hora extra Não tem Eles não se pediam A sindicatos De escravos Para obterem Melhores condições De trabalho Ou de salário Não tem Eles não eram livres Para dizer Eu não posso Nessa ordem Então eu não vou Fazer isso Eles só Obedecem Eles são Propriedade E nada possuem Não tem vontade Não tem verdade Não tem identidade Eles são Propriedade De amor E Jesus usa Essa figura Do servo Que é uma figura Fortíssima Para dizer Que eu e você Como aqueles apóstolos Somos servos de Deus Da mesma forma A nossa postura Diante de Deus Deve ser De não dar ordens Não reivindicar Nada Esquece Aquelas orações Que você reivindica Alguma coisa Isso é sério Não negocia Não tem baganho Você Não pode dizer Olha essa parte Do texto Eu gosto Que eu tenho Que chegar Minha mão Com o dedo Na cara dele A parte Que eu tenho Que pego As vezes Eu não gosto Eu quero mais fé Desistir Isso Nós somos Servos Jesus Fala para os seus Disciclos Vocês vão Obedecer Mas vocês São servos Eu só vou Obedecer Por causa Do que vocês São E não porque Vocês vão ganhar Alguma coisa Ele ensina Quando nós Obedecemos Nós reconhecemos A nossa Indignidade Nós compreendemos Que nosso Dever É sempre Obedecer E nós Nunca Devemos Esperar Recompensas Porque a gente Obedece É totalmente O contrário Do que a gente Aprende A gente Quer obedecer Para ser Digno Para ser Grande Para ficar Por cima Da carne Para ter Direito A gente Quer obedecer Porque a gente Entende Que a gente Cresceu Espiritualmente Maduro A gente Já está Em cima É um outro Matamar Espiritual E a gente Quer obedecer Porque a gente Quer alguma coisa Em troca A gente Quer as promessas Por isso Que a gente Obedece E é totalmente O contrário Do que Jesus Fala Aqui nesse texto Nós somos Servos E quando nós Somos servos Irmãos Nós abrimos Mão Na nossa Identidade Para poder Ser apenas Servo De Deus Não é mais O que eu Penso Não é mais O que eu Acho Não é mais O que eu Sinto É apenas O que Deus Quer E a minha Disposição Servi-lo Porque nós Não pertencemos Mais a nós Mesmos Efésios 1 14 Fala isso Nós pertencemos A ele Nós somos A possessão Adquirida De Deus Ele tem Direito Sobre tudo O que somos Sobre tudo O que temos E sobre tudo O que fazemos Ele é o nosso Senhor Nós somos Servos Você quando Disser que é Servo de Deus Tem que entender O que isso Quer dizer Quando você Cantar que você Quer servir a Deus Quando você Fala amo O Senhor Você tem que Entender o que isso Quer dizer Que na verdade É muito fácil Se aproximar De Deus O Salvador Aquele que Com a sua Imensa graça Nos resgatou Das trevas Nos resgatou De uma situação De condenação Onde está o mundo Já condenado Condenado Por causa do pecado Condenado Porque O pecado Está condenado O mundo Está condenado Por causa do pecado E Deus O reino O pecado E todos Pecaram E todos Que pecaram Estão longe Da glória De Deus E não tem Nenhum justo Se quer Não tem Pãozinho Não tem Quem Que por seus próprios méritos Possa se chegar Diante de Deus E falar Eu mereço Ser salvo Não tem Pela graça De Deus Nós somos salvos E é tão bom Encontrar a graça De Deus Coisa maravilhosa Mas poucos Se aproximam De Deus Quando o Senhor Aquele que reina Aquele que governa Aquele que exerce O domínio E o controle De todas as coisas O Deus soberano Poderoso O Deus Que tem o direito Sobre tudo Que somos Temos E podemos Fazer E quando nós Somos certos Nós vivemos De tempo integral Para fazer a vontade De Deus Não tem descanso Não tem final de semana Senhor Eu preciso de cinco minutos Para dar uma pecadinha E eu já volto Esse final de semana Eu caio na gandaia Mas final de semana Que vem Eu estou lá Estou firme e forte Não existe isso O cérebro não tem descanso Não tem final de semana O cérebro serve Continuamente Enquanto nós vivemos Nós serviremos ao Senhor E nós pertencemos a Ele Porque nós somos criados por Ele Nós somos salvos por Ele E nós voluntariamente Entregamos a nossa vida a Ele Não foi isso que você fez? Voluntariamente Você entregou a sua vida para Ele Por isso Você deve se Viver Para servir E Jesus aqui Cria uma situação Hipotética Jesus conta a história De um servo Que dá duro O sujeito que Está no campo arão Está cuidando das ovelhas E tem que chegar em casa E o dever dEle ainda É preparar o jantar E Jesus fala Olha Essa é a responsabilidade Do cara Você não vai ver Ele chegando E vai estar com a mesa Posta Esperando Ele chegar Ele vai fazer o jantar Para você Mesmo tendo Trabalhado o dia todo Porque esse é o dever dEle E dificilmente Você vai agradecer É tão diferente Do relacionamento Que a gente tem hoje Com as pessoas Que nos servem Hoje Nós não pensamos Assim Mas naquela época O seu escravo Se relacionava Assim com o seu Senhor E Jesus traz Essa figura Para nos indicar Como nós devemos Servi-lo Nosso dever É servir E depois Que você Faz tudo Você não espera Recompensa Porque você Fez Aquilo que você Tinha que fazer Quando a gente Tirava A nota boa Ela é casa A minha mãe Falava Você não fez mais Que a sua obrigação Você faz isso E eu falava Puxa vida Eu merecia Muito obrigada Todo mundo Todo mundo Tinha Três Dois Ou mesmo Se alguma coisa Quando a gente Tem os filhos A gente se vê Fazendo mais ou menos A mesma coisa É o que ele tem que fazer Qual a obrigação De uma criança De dez anos Nenhuma Arrumar uma gaveta Uma cama E estudar Não faz mais Que obrigação Ela gostava Acho que Desse texto Deve ter lido E ele está Enfatizando A nossa responsabilidade De fazer O que nós Vamos fazer Porque o nosso foco Não pode estar No nosso sentimento No nosso dever Você não imagina Esse servo Chegando cansado De arar a terra E de cuidar Doido de vontade De fazer um jantar Agora que eu estou Bem cansado Vou fazer um jantar Maravilhoso Que não sei Mas não O servo Não anda De acordo Com as suas vontades Com os seus sentimentos O servo Apenas obedece Ele queria chegar Tomar banho E ser servido Quem não gosta De chegar em casa Jantinha pronta Tudo limpinho Não é uma maravilha Os homens que o digam Os homens que o digam As mulheres não tem Esse privilégio A gente é serva Vamos ler esse texto A gente chega Para a jornada A tripla em casa Mas os homens que tem A boa vida Chega em casa Toma banho Põe o pezão Em cima da mesinha Que a gente diz Para não colocar E fica esperando A janta Fica pronta Cheirinho De comida Essa é a vontade Do homem Essa é a natureza Do homem E nós como servos Irmãos Se nós queremos Obedecer a Jesus Nós não podemos Viver de acordo Com a nossa vontade Porque a nossa vontade Vai ser sempre Encontrar aquilo Que Deus manda Não é verdade? É isso que Jesus Está falando Nós somos servos Você não é um tom Você é servo A menos que você Não seja servo E você queira ter Um tipo de relacionamento De trabalhador Eventual com Deus Ou de temporada Né? Free Freelance Quer dizer Mas Deus Só tem servos Se você quiser Se relacionar com Ele De outra maneira Você não vai conseguir Isso é o nosso dever Não é que está O nosso serviço Mais fé Por favor Nós precisamos Obedecer É isso que Jesus Está trazendo Esse ensino Que Ele traz Para os seus discípulos Não há louvor E não há glória Nenhuma Em fazer O seu dever E você fazer Aquilo que você É obrigado a fazer Você imagina O seu chefe De manhã cedo Que bom Que você chegou Na hora Hoje Eu estava aqui A princípio Não sabia Se você via Ou não Ou você sai Para a hora Do almoço Que bom Que você Só fez Uma hora Puxa Eu não sabia Se você Ia voltar Hoje Passa Na sua mesa Nossa Eu fico tão feliz Quando você Responde Meus e-mails Quando você Cumpre Quando você cumpre Aquilo que você Tem Se enche De uma Grande Se você Ficar Até o final Do horário Ficar Até o final Do expediente Hoje Nossa Eu vou ficar Muito feliz Alguém Recebe Esse tipo De elogio Tem que fazer Aquilo que você Obrigado A fazer O mínimo Que você Tem a fazer Chegar Na hora Certa Não Extracular Na hora Do almoço Cumprir Com tudo Que te Manda Fazer E embora Só No final Do expediente Tenta Quebrar Uma dessas Regras Para ver Onde você Vai parar Se você For funcionário Público É de perder Menos que você Seja funcionário Público É bom Que pelo menos Isso você Faça Se você Quiser Tem emprego É o mínimo Que você Pode fazer Acontece Que por causa Da inclinação Da nossa Cari De orgulho Quando a gente Passa por isso A gente Quer glória A gente Quer reconhecimento E muitos De nós Levamos Esse conceito Para o reino De Deus Olha Já perdoei Sete Alguma coisa Boa Deus vai ter Que fazer Para mim Porque eu Estou obedecendo Quantos De nós Nos relacionamos Assim com Deus Achamos Que temos Direito Já vencemos Esse e esse Esse pecado Agora está Na hora De Deus Me olhar Me fazer Um bem Eu estou Orando Por isso Eu não sei Quanto tempo Deus ainda Não respondeu Se ele Me responder Lá Eu vou Voltar A pecar Vou Voltar Para o mundo É uma vida De par ganha Onde Onde nós Do reino Você Você Ter uma Ter uma experiência Ter uma experiência Pentecostal Que pode ser Uma bênção Tremenda Na sua vida Nós jamais Vamos subestimar O poder De uma experiência Espiritual Na vida De uma pessoa Mas de nada E foi manifesta Que nós Esperar por Deus Eu sou obediente Se você Se você Foi salvo Pela fé Um pequeno Um pequeno Crão Tamanho Mínimo De fé Deve gerar Em você Obediência Não espere Recompensa Ter um serviço Cristão Faça isso Por gratidão Mas mesmo assim Deus com a sua Imensa graça Derrama Sobre nós A capacidade Que nós precisamos Para viver Dessa maneira Espírito Santo Age Espírito Santo Nos dá amor Quando nós nos temos Nos dá paz Quando nós nos temos Gere em nós Mancidão Domínio próprio Ele atua Dentro de nós Nos capacitando A servir ao Senhor E a servidão Exige Que eu coloque Os interesses De Jesus Cristo Antes dos meus próprios Falei que você Se sinta Como aquele Cervo Que está Voltando De arar a terra De cuidar Das abelhas E o seu sentimento É de cansaço Porque você Está exausto A sua vida Tem te conduzido Para situações Exaustivas Lutas As demandas Do reino Têm sido Pesadas Para você E hoje Você não consegue Você não tem força Para fazer um jantar Para continuar Seguindo Para continuar Amando Para continuar Recebendo A palavra De Deus Com um coração Alegre Desejoso De cobrir A palavra De Deus Você quer Descanso Quer o tempo E a palavra De Deus Fala Em Iquias 2.10 E esse aqui Não é o nosso lugar De descanso Nós estamos Nesse mundo Para ser Sala Terra Existe um propósito Pelo qual você Foi criado Que não é Para a sua glória É para a glória De Deus Mas eu creio Que Deus É restaurar A nossa alegria Em ser Dentro Dessa Proporção Dessa Dimensão Do que é Viver pela fé Do que é Amar a Jesus E amar a sua palavra Nós precisamos Compreender Nós precisamos Entender Que a nossa Vontade Deve estar sujeita A vontade de Deus E como é difícil Né A vontade é um leão Difícil de ser domada Ela nos conduz Para longe de Deus Ela nos conduz Para o centro Do ego Ela cria Um trono Para que eu possa Me sentar E é difícil Ser servo Quando se tem Uma vontade Descontrolada Por isso que Não há como Ser servo E fazer a sua Própria vontade Não há como Ser servo E viver Por sentimento Não há como Ser servo E não voltar Para casa E preparar O jantar Se nós Queremos ser servos Nós precisamos Entender Que temos que Servir ao Senhor Com alegria Nos apresentar Paraém com o cântico Porque o Senhor É bom E eterna A sua misericórdia E a sua bondade Se estende De geração A geração Nós estamos falando De um Deus bom Nosso Senhor Nosso Salvador E o Senhor E o Senhor Quer restaurar Essa alegria Essa energia Em servirmos ao Senhor Em deixarmos De servir a nós mesmos Para entregar A nossa vida Para fazer A sua vontade E a palavra De Deus Fala em Romanos 14,8 E se vivemos Para o Senhor Vivemos Se morremos Para o Senhor Morremos Quer vivamos Quer morramos Nós somos O Senhor Nós podemos Tomar o controle Da nossa Rédio E ver a vida De freelance Você tem Dessa Trabalhador Eventual Se o temporário Quando as coisas Estão mal Eu sou sempre Depois que fica Tudo bem Eu caio fora Espero um novo contrato Ou nós podemos Nos colocar Diante de Deus Como servos Humildes Indignos Que servem O Senhor Apenas como Uma resposta Ao seu imenso amor Fazem com alegria De coração Porque entendem Que viver Só vale a pena Se for pela fé Viver Só vale a pena Se a gente tiver Uma esperança Porque se você Viver esperando Receber desse mundo Tudo O que esse mundo Pode te dar Você vai viver Uma vida frustrada Nosso descanso Não é aqui Porque a nossa esperança Também nos dá Nós esperamos Morar Doas eternas Novos céus E nova terra Onde nossos amigos Espirituais Vão nos receber Uma mansão Uma mansão abençoada Que Deus tem nos dado Talvez do tamanho Da casa da Edna E do Ivo Que vocês não foram Vocês perderam Mas onde nós vamos ter A presença Viva Do nosso Senhor Do nosso Senhor Jesus Cristo Irmãos É pra isso que nós Devemos viver Tirar os nossos olhos Dessa terra E colocar os nossos olhos No céu Naquilo que é Eterno Não é passageiro E não é material Podemos viver Podemos viver Pela fé Podemos viver Uma fé Pequena Mas desde que ela Seja uma fé Plantada Uma fé Operante Nesse momento Ela vai realizar Aquilo Que é impossível Ao homem Por causa Do grande Poder De Deus É Ele Que faz tudo E é pra Ele Toda glória Amém Nosso Vamos orar Senhor Nós te agradecemos Pela tua palavra Amém Amém Amém